. 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 o cara de nós vem para nós lá quando tu pega lá em cima na torre da bandeira com aquele dedinho lá aí o pré vem aí... deixa eu jogar não bateu na hora a mão também em baixo não vou botar não dá um sorriso ai 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 olha aqui do jeito que eu fiz aqui ó o franque já caiu cansado ali nós estamos esperando vocês estou cansado ali assentado cansado ali cansado ali da tomecaçu muito cansado aonde? aonde? ó que aque? gostei já parece que não é não é não é gostei 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 rapaz, agora eu fiquei com medo desse aqui meu amigo, onde nós viemos se meter aqui deve ser bacana quando está... você tem certeza de não descer por aí? eu vou por aqui calma, a cheia é pior que as bichas aqui que tem? não dá para descer aqui, mas só escorregar o cara vai atolando ah, tu vai descer ali para tranquilo mesmo filma aí, já estava ficando para cima e aí 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 Esse aqui ó, o mel, daqui a gente não vê nem pelo chão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá tudo cansado aí ó